e aí galera já pensou em ganhar um prime totalmente de graça aderno eu já tenho mas mesmo assim rapaziada você pode vender pode fazer o que quiser bom rapaziada você tá chegando aqui agora no canal o dnx tá fazendo sorteio de dois prime pra participar muito simples é só você fazer se inscrever aqui no canal com se você já tá inscrito inscreve na conta da sua irmã na conta da sua prima qualquer coisa mas se inscreve preenche o formulário que você vai participar do sorteio de dois prime aqui totalmente de graça do canal dnxs go mano e você tá doido esquece só preencher o formulário e aí galera beleza aqui quem fala é o mar e galera do canal trazer mais um vídeo para vocês só que desta vez eu tô com uma cfg muito pelicular tá bom uma cfg que é uma das melhores que eu criei em 2022 eu trouxe para 2023 tá bom então vamos tentar jogar com ela é uma cfg diferente olha só o biomodel vídeo rapaziada como é que está tá bom vamos ver que vai acontecer aqui galera eu tô sorteando para vocês nada mais ou menos que dois prime totalmente de graça tá bom o formulário eu vou tentar deixar aí para vocês na descrição deste vídeo tá bom nos comentários né melhor aqui ó a semana que eu vou jogar peguei ele olha como é que a config é boa e janela a mira aqui é uma delícia velho a config em si beleza para de tá aqui nossa mano olha já chega pulando dando bala para os caras velho você tá doido rapaziada o figuizinha tá uma delícia rapaziada lembrando vou liberar quando a gente bater 150 likes nesse vídeo sem choro sem nada porque deu trabalho para fazer e mano às vezes esse tipo de conteúdo da 5.000 visualização e então tipo a rapaziada só não deixa o like então deixa o like para me liberar lá bem rápido para vocês para você está destruindo aí no competitivo demorou rapaziada que deu trabalho para configurar tudo certinho tá bom para para as configurações de aumentar fps também então deu trabalho de ai morri quase que ligaram para mim rapaziada confia olha só essa cfg rapaziada não só pega um detalhe na cfg velho e cfg perfeita mano acho que é cfg perfeita velho mira cores vivas tudo velho melhor o spray tá bom agora é a manter o joie e o l e aí aí eu acho que o l e aí e aí e aí e eu queria você que vou tentar pegar ó e aqui vou tentar pegar a e aí 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 Peguei aqui Vambora, rapaziada Nossa, tô falando, mano Mas tá cheatado, pô Mas tá cheatado, é aquela pegada, mano Mas tá até cheatado nessa fita aqui Tô brincando, tá, rapaziada? Tem gente que leva pro coração, velho A gente brinca assim, tem gente que leva pro coração Vai lá, o cara tá cheatado mesmo Você tá doido? Que balinha perfeita, mano Vamos pra Suprema agora, mano Vamos detonar esses caras aí, velho Vambora, rapaziada Vamos subir por aqui Vamos dominando o palácio Caraca, mano Peguei jungle Fechou T4, laranja Nossa, no meio tá smoke aí, gente Caramba, velho Lembrando que a gente tá jogando uma patente alta, tá bom? Entra no meio Bom, vem de futebol, vem de cabecinha, cabecinha 1 Molotão Molotão Eu tô jogando uma granada Tiago e a cabecinha Granada Clashback Clashback Vai ter CT, vai ter CT Segura, segura Vai ter CT, mano, ele sentei, velho Vamos lá, vamos manter, rapaziada Deixa o like aí, rapaziada Se inscreve no canal pra fortalecer Se não se inscreveu, se inscreve aí No meio, se inscreve no canal Eu entrei na mira dele Caraca, mano Tá bom, valeu, valeu Caraca, entrei na mira dele ainda, mano Nossa, quase que eu matei ele ainda, mas Fui direto pro tiro dele Tá doido, mano Eu peguei a areia Temo aí Morto Morto Vou atrás Vou me pegar Vambora, rapaziada Dá-lhe, dá-lhe, né Dá-lhe, dá-lhe Não, mano Pulei no cara do palácio ali Tirando igual doido Cara não entendeu Foi nada Fora, né, mano Eu acho que essa partida Eu vou deixar ela maior um pouco Tem um tempo que eu não trago uma partida Top aqui no canal, velho Essa partida tá gostosinha Tá linda de se ver Se vocês gostarem, eu trago mais Amisalho disso, né O que é isso, mano? Cara, toda hora foge pro mercado Pessoal do Christian Não aguenta a pressão, neném Não aguenta a pressão, neném Se você não mata, eu vou pegar na faca O homem tá morrendo, velho É diferente, você vê Eu esqueci de equipar nossa USP nova, mano Não sei se vai dar tempo, velho Nossa, tem três cabecinhas Dois cabecinhas Tá bom, peguei dois no round Dois cabecinhas Eu domino o bomb, velho Tem dois no negócio Troca pra boa, pegou Acho que é mais um cabecinha Ele morreu Baixo, baixo Minhado, morreu, morreu Eu vou tirar a perna O H1 só foi seguindo Falei Que isso, vocês não tem dó deles, não? Opa Tem rato, tem pra B Tem rato, tem pra B Tem pra lá Tem meio Pegue meio Meu eu matei Ah, tem mais um meio Tem pra B aqui Pango rato Rato Caverna também tem Peguei ele Peguei rápido Eu Fica Bible Está caverna noход Esse dele está meio away E Esmocou Rato Aparece Eu Toque Molotov Isso Pode ter sido Ele, que esmocou Outro clear O moleque nunca vai ver Palácio Nossa senhora Boa Caraca, na hora que eu fui da caga Aí o cara apareceu O outro ficou me morando do meu lado ali também Tá me morando hein Tem liga, tem liga Eita, a doze cantou meu x A doze regaça Puxou, tá aí pra ali Tem eu viado Tem, tá chegando aí Tá aqui sim Mais um rato E noventa, véi, aí Tá bom Boa Não caça não, caça não Olha o cara aí, o cara aí Criamos um grafite pelo menos Rapaziada Essa é a calma Espero que vocês tenham gostado Um abraço Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau